Continuando aqui com a terceira parte da resolução do problema, o problema 10. Aqui a gente tem os dados. Próxima etapa é calcular as taxas de capacidade. Então, a gente tem as vazões máximas dos fluidos quente e frio. A gente tem os calores específicos. A gente vai usar o método da efetividade, pois nós só temos as temperaturas de entrada. Então, para definir as taxas de capacidade, ou melhor, para definir a taxa de capacidade mínima, a gente precisa calcular as taxas de capacidade. Taxa de capacidade é o produto da vazão máxima com o calor específico. Então, a gente obteve CF e CQ. Por consequência, o CF vai ser a taxa de capacidade mínima, que é o que a gente vai precisar para aplicar no método da efetividade. A máxima transferência de calor ocorre na máxima variação de temperatura pelo produto com a menor taxa de capacidade. O fluido que tem a menor taxa de capacidade é o fluido que vai precisar de menos energia para alcançar uma maior variação de temperatura. E por isso é que a gente utiliza a taxa de capacidade mínima. O ΔT máximo seria a diferença de temperatura entre os fluidos na entrada. Então, temperatura do quente na entrada menos temperatura do frio na entrada. Substituindo os valores, a gente obtém uma taxa de transferência de calor máxima de 2.133 kW. Essa seria a máxima taxa de transferência de calor possível. Só que no trocador a gente não vai obter essa taxa de transferência de calor. Então, para definir a efetividade, a gente vai precisar da razão de capacidade, que é a razão entre taxa de capacidade mínima pela máxima. Então, a gente obtém aqui a razão de capacidade. Calculamos o NUT. O NUT, a gente vai precisar da área de transferência de calor e do coeficiente global. A gente já definiu esses valores anteriormente. Substituindo as variáveis, a gente encontra um NUT aqui de 1,66. A efetividade do trocador de calor vai ser função do tipo de trocador de calor. E aqui a gente tem um trocador de calor casco e tubo, com um passe no casco e dois nos tubos. Então, a gente tem aqui a equação para múltiplos de dois passes nos tubos. Então, essa seria a equação. Agora, a gente basta substituir os valores. Depois, encontramos a efetividade de 0,564. Com a efetividade definida e a taxa de transferência de calor máxima definida, a gente calcula a taxa real de transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor vai ser 1.203 kW aproximadamente. Com essa taxa de transferência de calor, como o trocador de calor está bem isolado, a gente tem condições de definir agora as temperaturas de saída. Porque a taxa de transferência de calor vai ficar exclusiva ao fluido quente e ao fluido frio. Então, o fluido quente, toda a energia que ele tem e que vai ser transferida para algum lugar, ela vai ser absorvida pelo fluido frio. Então, as taxas de transferência de calor são iguais, os valores reais aqui. Para o fluido frio, vai ser MCP do fluido frio, que é a taxa de capacidade do fluido frio, vezes ΔT do frio, frio que sai, menos o frio que entra. Então, dá para ficar uma variação positiva. Isso fornece uma temperatura de 33,2 graus Celsius. Fazendo a mesma análise com o quente, a gente obtém a temperatura de saída do quente de 31,6 graus Celsius. Aí, aqui o problema está finalizado. Realizado. Obrigado. Obrigado.